Agora o assunto são os games. Desenvolver esses jogos é uma das profissões do futuro. E tem até escola para isso. A repórter Renata Loures está ao vivo e tem mais detalhes para a gente. Renata, boa tarde para você, minha amiga. Bom trabalho. Oi, Tino. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha só, a gente está em uma sala de aula, mas acho que a primeira impressão que passa para todo mundo é que não está ninguém nem aí para o que o professor está explicando lá na frente. Está cada um no seu computador, mexendo no seu joguinho tranquilo, mas a verdade é que eles estão fazendo isso de forma profissional. Esses alunos aqui, eles transformaram diversão em uma profissão. Eles estão estudando para serem desenvolvedores de games e é um mercado super promissor, está crescendo 16% ao ano. Para vocês terem uma ideia, só no ano passado, esse mercado movimentou aqui no Brasil cerca de um milhão e meio de reais. Então vamos conversar um pouquinho com esses alunos, não sei, uma noção do que eles estão aprendendo por aqui. Oi, muito boa tarde para você. Qual que é o seu nome? Pedro. Pedro, explica para a gente o que você está fazendo aqui na aula de hoje. Vamos lá. Eu estou fazendo uma animação do urso. Eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando os esqueletos dele e fazendo uma movimentação e salvando isso. E aí eu consigo ter o resultado da animação. Ele mandando um oizinho. Você já tinha pensado em trabalhar com games ou era só um hobby mesmo? Antigamente, quando eu gostava somente de games, essa área só me importava porque eu gostava. Mas quando eu conheci o curso, aí eu me interessei em desenvolver. Aí eu me interessei e procurei saber em trabalhar nessa área. Antigamente era só o jogador, como muitos. E aí o tempo passa voando aqui na aula, né? Muito. Passa muito rápido. São duas horas que você nem vê. Você pisca e já passa. Obrigada, viu, Pedro? E cada um está fazendo uma coisa bem diferente aqui, Tino. Olha só. Vamos conversar com esses dois aqui que estavam me dizendo. Vocês. O que vocês... Vocês já fizeram um curso, um jogo aqui no curso já, né? Como é que funciona? Como é que ele é? Então, a gente fez um jogo logo no começo do curso. Quando a gente começou, tem um evento da escola que deveria fazer um jogo com os personagens da própria escola. Então, a gente acabou fazendo esse joguinho aqui com esse... Um personagem que é o U3D. É um personagem próprio da escola, onde ele enfrenta vilões que também são da escola. E isso incentiva muita gente a construir jogos e fazer os jogos bem... Tudo pode virar inspiração para transformar em jogo. Sim, sim, sim. Isso é bem legal, que a própria escola incentiva a gente a fazer essas coisas. A gente teve um mês para fazer um jogo. Foi bem divertido, foi bem legal. Muito obrigada. A gente vai só pegar uma palavrinha aqui com o professor agora. Ele vai explicar. Boa tarde. É o Rogério Félix. Ele é professor e diretor aqui da unidade. E estava explicando para a gente que o modelo de ensino tem que ser todo diferente, né? Porque a gente vê que os alunos são super dinâmicos. É uma aula super moderna. Como que funciona? Bom, é totalmente diferente mesmo. Desde a nossa metodologia de ensino. Todos os nossos alunos recebem o convite de ser direcionados a uma inteligência emocional. Dessa forma, a gente consegue entender quem aprende mais ouvindo, escrevendo, ou até mesmo ensinando. Isso é primordial para o aprendizado. Dessa forma, o coração dele se abre muito mais fácil para que o conhecimento entre de uma forma totalmente mais potencial. Só para quem está acompanhando entender, você estava me explicando que trabalhar com games não é só fazer jogos, não, né? Tem um mercado muito amplo. Sim, hoje nós temos engenharia, arquitetura, design de ambientes que potencializam esses profissionais. São profissionais que mexem com 3D, que mexem com animação e principalmente são profissionais criativos. Você pega jogos hoje que tem simulações de arquitetura e engenharia, às vezes até muito mais, com mais detalhes do que o real. Então é importante que eles entendam tudo isso. Um profissional de jogos de leitura, ele nunca para de estudar. A cada cliente, ele tem que entender o mercado desse cliente para que ele possa desenvolver com qualidade o que o cliente precisa. Ok, muito obrigada. Então é isso, Tino. O pessoal está transformando o que era só uma brincadeira em coisa séria por aqui, né? É verdade, muito legal. É investir nas profissões que agora já são o futuro, são o presente e o futuro.